Olá, você por aqui? Você já deve me conhecer do filme O Bebê de Rosemary, ou então Mamãe, que é o seu filho e não o seu pai Parte 3 São filmes que fizeram muito sucesso pelo Brasil e pelo mundo Se você não me conhece, tudo bem Não se preocupe, meu nome é Maurício Cid Sou do blog Não Salvo Mas estou aqui por um outro motivo Por causa de uma pessoa Polêmica Uma pessoa da terraza Ele João Kleber O mito, o homem João Kleber Você deve conhecer ele no Teste de Fidelidade Na televisão Porém tem um problema A televisão está muito longe da gente Pessoas normais e comuns Está muito longe Mas aqui na internet não A gente pode fazer uma coisa mais Caseira, uma coisa mais nossa Uma coisa onde você também pode participar Então você que tem uma ideia Você que tem uma dúvida Qualquer coisa, uma pulga atrás da orelha Com a sua namorada Com a sua irmã Com a sua mãe Ou até mesmo Com a sua vizinha Qualquer dúvida que você tenha Será que ela me trai? Será que ela não gosta de mim? Por que será que ela me trata assim? A gente vai resolver isso Na internet Porque a internet tem o poder Temos até um logo Que é o Teste de Fidelidade Online Por que surgiu essa ideia? Por que? Porque eu recebi um e-mail De um rapaz que tinha dúvidas sobre a namorada dele E a gente resolveu testar Testar a polêmica Então Põe o e-mail dele aí na tela Porque achou? Olá Cid Estou precisando muito de ajuda Meu nome é Hermeson E eu gosto muito do seu site Porém Algo me corrói por dentro Como vi que você ajudou um cara na friendzone De repente possa fazer um quadro Para descobrir se a minha namorada está me traindo Valeu carinha Emerson Situação difícil hein Situação difícil aí na sua casa né Eu particularmente Eu sou muito feliz Muito feliz Minha vida amorosa Eu sempre fui muito feliz Eu e minha mulher Eu sou muito feliz Mas eu percebo que você está sofrendo aí na sua casa Você tem uma dúvida Com a sua namorada Nós trocamos alguns e-mails Depois eu e a Hermeson Para ter certeza que ele não vai me processar Principalmente Ele autorizou totalmente a divulgação do nome Dele no perfil E também no perfil da namorada Então eu estou isento Certo? Mas vamos tentar resolver isso Porque se você tem uma dúvida Hermeson Eu posso resolver Através da internet Através Do teste de fidelidade Online Eu posso te ajudar O João Kleber Ele tem o sedutor dele Mas aqui na internet A gente também tem o sedutor Nosso Oliver Né? Põe o clipe do Oliver aí Vamos ver se vai ser o sedutor Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha lá O cara é bonito, hein? O produção escolheu bem O cara é boa pinta Parabéns, hein, produção? Boa escolha essa semana Selvagem, né? Mulher gosta de um cara selvagem O cara é um bad boy Bad boy é mulher adora Mulher adora o homem bad boy Malvado Malvadinho Malvadinho Pegando um bronze, né? Porque o sedutor online Precisa de um bronze Se não Se não tem autoconfiança suficiente Para fazer o teste Olha aí Sensualidade Uma pequena cicatriz ali Que indica uma experiência de vida Parabéns, hein, produção? Ótima escolha Academia, boa Olha lá Fala Hoje tem Hoje tem Tira a foto no espelho Para botar no Facebook Olha lá As hashtags Maromba Hoje tem E Fora Marco Feliciano Perfeito Um cara engajado Aí nas redes sociais, né? Preparando aí Para o sedutor online Oh, perfume Perfume nos dedos Muito bom Produção Muito bom, hein? Criando aí o perfil Oliver Lepasso Lepasso? Eu não entendi essa Produção Não entendi Mas tudo bem É um Um Fac, né? É um perfil Fac Faculdade da vida, né? Olha lá Digitou no Google Imagens Cara aleatório E já pegou a imagem Que vai ser usada aí Para criar o perfil É um perfil, viu, gente? A produção aqui Investe bem Sabe o que está fazendo Então é um perfil Que tem grupos Comunidades Tudo igualzinho Tudo que ela gosta As fotos de um álbum Do estilo que ela curte Entendeu? A gente não dá Não dá mancada aqui não Olha lá Já adicionou Já adicionou Bia Junqueira Ih, meu Rapaz Ih, rapaz Bia Junqueira Bonita, hein? Bonita Será que ela vai trair? Você vê na tela, né? O cara é sedutor Meu, sedutor Nossa produção Isso vale bem O pessoal aí É Boa pinta Galã Que eu não posso falar Cara, é bonito, né? Que pega mal Mas ele é bem gostoso E aí O Emerson Mandou um e-mail Querendo ser testado Vamos testar o Emerson Então, né? Só que aqui O negócio é diferente Não é que nem Tá de fidelidade Mesma coisa Cara a cara Tem o Emerson Na linha aí? Hein, produção? Coloca Consegue colocar o Emerson? Porque assim Falou pro cara A gente já vê A reação dele Então eu gosto Deu coração É É muito bonito Emerson Olha o Emerson Opa O Emerson está na linha Tem que fazer Tudo bom, Emerson? Opa, tudo bom? Lembrando que, né? Obviamente, Emerson É um nome fantasia, né? É um nome verdadeiro É... Você tá preparado aí pro teste, Emerson? Cara, eu tô nervoso, cara Tá nervoso? Mas você que você Você que pediu o teste Eu tô nervoso, cara Tá legal É normal É normal Ficar nervoso Mas você... Há quanto tempo Que você namora? Cara, eu namoro Três anos Três anos Já bastante tempo, hein, cara? Bastante tempo Eu confio aí Você confia na sua namorada? Confio, cara Você confia? Você confia porque você me mandou um e-mail Querendo fazer o teste É porque ela é uma mulher muito bonita, cara Ela é bonita, é verdade Ela é bonita, ela é bonita Não é necessário, cara É, isso é verdade, hein, cara Eu dei uma olhadinha no álbum Não é por nada, não Sem querer ser Muito educado aqui, certo? Mas ela é bonita mesmo É bonita, bonita, bonita Não, muito obrigado Muito obrigado O negócio é o seguinte, Emerson A produção, o nosso Oliver, né Ele adicionou ela no Facebook Certo? Adicionou ela no Facebook com uma conta fake Com fotos fakes Ali, né Um cara sarado Um cara bonitão e tal E aí Nessa conta fake Ele iniciou uma conversa com ela Ela demorou algumas horas ali pra conversar É, tipo Aqui a produção já deixou de um jeito mais Elaborado a conversa Pra ficar mais dinâmico, né Porque a gente não tem 3 horas de programa Igual é no teste de fidelidade normal Então A gente tentou acelerar um pouco o processo Você tá preparado? Cara, eu tô preparado Preparado? Então A gente consegue colocar Aqui, ó Você tá vendo aí a conversa, né É o Oliver Lepasso O nosso nome do nosso Do nosso ator Lembrando que ele é o ator, tá O Emerson Não vai querer depois bater nele Ele só tá fazendo o trabalho dele É o ator, tá 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 bonitão Manda um play aí Vamos ver Manda um oi lá pra Bia, né Essa namorada Confiria Eu tô confiante Eu tô confiante De que Ela não te traiu Eu confio Eu acho que Os namorados Os casais Eles Eles devem continuar juntos Se você parece ser um cara Bem gente boa Ela também Não tem por que ela não tá te traindo, né Quem vê a conversa Olha lá O ele mandou oi Para, 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 para Parou, parou, para, para, parou Olha lá Emerson Emerson Mandou um oi Ela respondeu oi já, hein Isso é normal Normal Isso é normal? É normal quando a pessoa responde um oi Oi Mas a pessoa respondeu oi Isso é normal, Ernst? É o jeito dela, né É o jeito dela, assim Ela é Ela é comunicativa Ela é bem Desprovertida Bem Bem Desprovertida, tá Zé? Ó, eu tenho uma teoria Que é a teoria seguinte Quanto mais i A mulher bota na frase Já no começo Assim É porque ela tá querendo uma coisa Não, não é isso aí não Não Ela é o que mesmo Ela é bem feliz Ela é bem feliz Tá bom então, Ernst Eu vou Tá cair, tá cair Não vou me enrolar não, Pikachu Manda ver Manda ver Porque eu tô Tô ficando nervoso Vou até tirar essa Aqui o terno Porque eu tô Tô mais nervoso que você Tô mais nervoso É A produção me falou Que o final A final é polêmico O final é Polêmico de Começou já com papinho Sou novo no Face Tá total Tô procurando pessoas interessantes Você acha que ela vai retribuir aí A conversa mole dele, Ernst? Cara, eu acho que não, cara Não, né? Acho que não Já vai cortar já Vai falar Não, eu não quero papo Ela é bem do cara Ela não vai agir desse jeito Só que Ela vai contar o cara Porque ela te ama Ah, entendi É, o amor tá acima de tudo Para, para, para Parou, parou Parou Olha aqui, ah, Emerson É, Emerson Cara, eu tô confiando aí No amor de vocês Mas, ó Ele mandou aqui O homem, ele é sedutor profissional, tá? Fique bem claro, né, Emerson? Antes de qualquer coisa Você não vai ficar bravo com o nosso ator Porque ele é ator profissional Certo? Ele tá aqui Tá ganhando dinheiro dele, tá? Então não vamos partir pra agressão Aqui, tudo na paz O ser humano não é assim, certo? O homem, ele é passo Que é o nosso ator Ele mandou Ó, você tava vendo algumas páginas E vi você Fiz mal em adicionar Ela falou Não, gostei É estranho isso, não, é? É estranho É, porque eu tô bonito, né? Tô bom amigo Pode ser Um amigo do trabalho Pode ser, pode ser Pode ser Deve ter um homem parecido Um amigo do trabalho É possível, é possível Manda ver aí, cachorro Vamos ver Rapaz do céu Tô, tô, tô suando aqui, cara Tô, tô mais nervoso que você Olha lá O Oliver, ele é bom de cantado Ele é bom de cantado Esse nosso Oliver aqui Ele treinou Vendo todos os testes De fidelidades anteriores Então ele tem as manhas no papo Sabe o chamecar uma mulher Olha lá Falou que é de Itaquera É verdade, né? De Itaquera É Itaquera De Itaquera Muito bem, bacana Quanto tempo que vocês namoram, né, meu som? Há três anos, já Três anos Se o Oliver perguntar pra ela Se ela tem namorado há três anos Ela vai dizer que sim, provavelmente, né? Vai dizer que sim Vai dizer que sim, legal Vamos ver aí o papo dos dois A Bia É ela mesmo Dá uma paradinha Para, 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 para Dá uma paradinha Dá uma paradinha Eu quero conversar com você agora O negócio sempre Você percebe aqui, ô, é Que a Bia Ela perguntou se ele trabalha Você trabalha? Eu trabalho Você trabalha Você faz o quê? O operador de telemato O operador de telemato Bacana, bacana Bacana Legal O nosso Oliver Ele também trabalha, né? Lógico que É uma encenação Mas ele trabalha também Dá um play aí, cachorro Vamos ver o que o Oliver É sedutor É sedutor Vamos ver o que ele respondeu aí Ai, meu Deus do céu Tô suando aqui, ó Olha lá Sou modelo há uns quatro anos O cara já pegou pro lado Era modelo Boa tática, né? Mas a Bia, acho que Tá tranquila Tá com consciência É um cara bonito Um cara bem apresentado Ó, olha lá É, meu só Fica esperto aqui, ó Bem que vi que era modelo Não sei não, hein Mas Tá ali que Cagado Tá ali que Cresceu E Tá ali que apareceu No momento de vez Com alguma coisa Deve ser Deve ser Ó lá Ó o que ela falou aqui, ó Tava vendo suas fotos E achou ele bonito Normal? Olha, eu acho Normal Eu tô sentindo você Meio nervoso agora Para, 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 para Parou Emerson Emerson Eu tô nervoso, cara Tá acelerado, né? Aqui também, ó Tá batendo Vamos combinar um negócio Seguinte aqui, Emerson Se Três anos Três anos Namorando Só Só Acho que ela pode Falar isso, né? Nada mais Vamos ver então Puta que pariu Tô nervoso Essa parte aqui é importante, cara Dá um play aí, Pikachu Vamos ver Vira que você tem namorado É namoro sério? Ai, rapaz do céu Ó, Pikachu Dá um play bonito aí Sabe como é? Ah, o sedutor Ele tem umas pegadinhas ali Sabe como é? O pessoal não leva namorado Ah, eu tenho namorado Olha aí, hein? Ah, eu confio na Bia Me ferrei agora, hein? Confiou Confiou bonito Olha lá O nosso sedutor aí Deu uma de bobinha ali Devo sair Ele não é ciumento Para, para, para Para, para Parou, parou Vamos perguntar aqui Emerson Oi Você é ciumento, Emerson? Eu não sei desse tipo de coisa aí não, mano Eu sou ciumento assim, cara Você é ciumento Eu? Eu também Eu vou te confessar uma coisa Eu sou muito ciumento, cara Eu sou muito ciumento Nessa situação aqui Se eu estivesse no teu lugar Eu já estaria tremendo aí, entendeu? Cara, eu tô Eu tô ficando nervoso, cara Eu não tô gostando do que ela tá falando bem, não, cara É complicado É complicado Mas vamos ver Eu confio no amor O amor sempre vence, entendeu? Você é um cara legal Um cara bonito Um cara bacana Trabalhador, né? Operador de telemarka Um cara trabalhador Não é só porque o cara O nosso sedutor É modelo Que ele vai ganhar assim no papo Não é por isso Né? O cara tem que ter uma experiência de vida Igual você ter uma história pra birra Vamos lá, então Toca aí Tô, tô, tô Tô mais nervoso que você, cara É, mas só mais uma pergunta, cara Você quer continuar? Cara, vai pra frente, cara Vai pra frente? Vai pra frente Vai pra frente Toca a ficha Tá bom Você que manda a produção Manda bala aí Acontece Que eu já tô nervoso Tá, tô nervoso Vamos ver, quero ver Também namoramos Também namoramos, ó lá Duas O que é que? Parou, parou, parou Com a morena Não é, meu senhor Pera, por que ela disse isso, cara? Duas semanas? Não, exatamente, cara Não faz isso São três anos de namoro já A gente já tem aliança já Tem aliança O que que ela falou aqui, ó Também namoramos Ela confirmou Mas relaxa, ela confirmou Que namora Relaxa É, mas calma, cara Ela confirmou que namora Já é um começo, entendeu? Aí, só que ela falou Que namora duas semanas Eu não entendi bem por quê Vocês estão brigados? Não, gente Tá se dando super bem, cara Super bem, cara Vai ver, ela esqueceu Que é três anos Não sei, pode ser Confundiu o tempo aí Será que eu sou do time? Claro que é possível As pessoas, às vezes Tem lápis de memória Mas vamos tocar isso aí Vai, rapaz Tô nervoso Toca aí Que tá chovado Vamos ver Eu quero ver a continuação disso aí Você tá muito nova Pra namorar Lembrando que, ó Que essa conversa Ela é agilizada, tá? Que a produção Deu um Tenho dezoito aninhos Me enferta ainda Olha aí, Hermos Vem que eu desconfiei Essa carinha de ó O sedutor já tá passando papinho ali Ô, irmão Fica na sua, irmão Ô, Hermos É, Hermos Vamos ter calma Que ele é só um ator, tá? Olha lá Mas vem cá Já que seu namorado Não é ciumento Será que ele acha ruim É pra... Ah, papai Falou que mora junto Mora perto, tá? Vamos lembrar? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, Hermos Se deu bem, Hermos Olha lá Perguntou se é gay Olha lá Olha lá Já deu um corte nele Tá vendo, cara? Ela é fiel a você, cara Eu confesso pra você Que por um segundo Eu achei que ela ia te trair Por um segundo, cara Mas agora... Opa, pera aí Para, para, para Agora que eu filei isso, rapaz Nossa senhora Não sei nem como te falar Você tá vendo, né? Ó Calma, Hermos Calma, Hermos Hermos Concentra, cara O amor prevalece a tudo Tá? Vamos prestar atenção aqui, ó Se você quiser me apresentar a ninguém E a gente sair a sós A sós Rapaz, Hermos Vou te fazer uma pergunta sincera agora Pode perguntar Se ela, se por acaso Ela topasse sair com o nosso sedutor A sós O que é que você ia fazer, cara? Ah, cara Eu ia ficar revoltado, cara Revoltado? Olha, olha Eu ia sair de mim, cara Eu ia perder o meu controle aqui Você é um cara nervoso? Você é um cara violento? Não, mano O médico é meio que eu sou Tá certo Eu tenho que cuidar do cabelo Mas, Hermos Não tem calma aqui, tá? Não tem calma Você lembra que você pediu pra gente fazer o teste Então não vamos agredir o nosso ator Não vai agredir o nosso ator O sedutor, ele é ator profissional, entendeu? Não adianta querer agredir ele Passou mulher, você se entende depois Mas a violência nunca é a melhor saída, tá? Fique bem claro isso, tá, Hermos? Ah, eu não precisava agir assim, não Eu também acho que tá estranha essa conversa Mas no final Você vai ver que vai estar tudo bem Você quer continuar assistindo? Ah, não Continuo, continuo Tá me dando dúvida, né, cara? Continuo, vamos, vamos Não pode parar a conversa, não Vamos nessa Tá certo, vamos lá Dá o play, cachorro Rapaz do céu Tô mais nervoso que você Você não tem noção O que? Para, 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 para Para, para Que isso, Hermos Como assim? Pô, Bia Puta que me pariu, hein? Emerson, eu não sei o que te falar, Emerson Eu achei Ah, eu não sei, cara Cara, eu tô sem palavras, cara Vou enfiar a mão na cara Não, Emerson Não é Emerson O que eu acabei de te falar Emerson, Emerson O que eu acabei de te falar aqui A violência não leva a nada, né? Não leva a nada O que ela falou? É o caralho Calma, cara Calma Você lembra que a violência Não adianta você querer bater na Bia Não adianta que você bater no nosso ator Que ele é um profissional, entendeu? Ele tá pago, você não paga pra isso Mas você veja bem O que ela falou? Posso sair, sim Só não pode falar pro meu namorado Vou te fazer uma pergunta aqui Que discreta, tá, Emerson? Ela já te traiu alguma vez? Cara, nunca me traiu não, cara Nunca te traiu Nesses três anos a gente sempre foi muito fiel, cara Ela nunca me traiu não Muito bem, cara E você também nunca traiu ela? Nunca traí, cara Na minha vida Tá certo Você quer continuar? Cara, eu não sei se você deve continuar assistindo, não Porque agora Eu, quando eu era o John Kleber Na televisão Eu percebia Porque o John Kleber é um gênio, né? Eu percebo que ele fica Para, para Para dar uma enrolada ali Aqui não Eu não tô querendo enrolar ninguém, entendeu? Aqui o negócio é papou E mesmo assim Eu tô Tá me dando negócio aqui no coração A gente percebe Que pode mudar uma vida aqui Cara Você quer Cara, vamos nessa Cara, eu acho que não Quer continuar? Eu não tenho aqui Não vou parar não, cara Tá certo, cara Você promete Mas não tem acalma Cara, eu vou tentar Não ter acalma sim, cara Eu tô ficando um pouco nervoso Mas eu vou tentar Não ter acalma Tá bom Vamos continuar, hein, cara Puta, mas Complicou agora Vai lá, Pikachu Manda ver aí Põe na tela aí Olha só Filho da puta Olha só o que ele falou, cara Que os olhos não veem E o coração não sente Olha lá Nosso sedutor já começou O chavequinho ali Tem mais lindas frases Só posso falar pessoalmente Olha lá Olha o papinho dele Olha o papinho Puta que parou Parou Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para Para, ele É, Moore Me fala Efe Ela tá querendo combinar no final de semana Final de semana agora, hein Vocês costumam sair bastante? Cara, a gente é bem caseiro, a gente sai pouco A gente sai pouco Sai pouco, né? O nosso editor já tá querendo falar frases bonitas pra ela pessoalmente, cara Tô ficando preocupado Tava confiante Agora Mas você é um cara legal, tô vendo que você é um cara legal Ela não vai sair pra ninguém não, cara Não vai sair não Não vai, né? Não vai sair não, cara Você acha que até o final da conversa ela vai dar uma... Sabe o que que é, cara? Sabe o que que é? Já sei Ela tá querendo ser simpática com ele Pode ser, cara, ela é bem simpática Só que será Pra quem falar que é de feitinho então, cara? Não, não, não Não tá entrando Não tá entrando aqui, ó Não tô Captando a mensagem que ela veio mandar pra ele Vamos descobrir então Posso continuar? Vamos nessa, vamos nessa Vai, Pikachu Momento final agora, hein? Meu Deus do céu, momento final, hein? Esse aqui é o primeiro e mais polêmico teste de fidelidade online que já existiu Vamos dar uma olhada aqui, ó Ó lá, gati, ah, o servidor tá dando uma de difícil Ó lá, minha agenda tá cheia Tá, tá dando uma de difícil Que é pra mulher gosta de cara que se dá uma de difícil, entendeu? Calma, Ererson, calma, cara Fica calma Hum, ó lá Podemos ir no shopping tatuapé de repente Escreveu de repente errado, mas só ir tatuado tudo bem Ninguém vai perceber não Tudo de repente Parou, 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 o público em casa Cara, dá uma de isso aí Calma, Ererson, calma, Ererson O pessoal em casa tá tão nervoso quanto você, cara Cara, eu quero ver o que ele vai falar pra ela, cara Eu também quero ver, cara É isso Aqui, ó, minha produção tá letrando aqui, ó Que... É isso mesmo, produção? Rapaz. É, Nelson. A produção tá me falando uma coisa aqui, hein? Eu não sei o que eles estão falando de meu chiado agora na comunicação. Mas se falarem alguma coisa aqui, eu acho que é importante, cara. Veja bem, aqui, ó. Lê comigo na tela aqui, Emerson. Shopping Tatuapé. Você já foi no Shopping Tatuapé, Nelson? Claro, eu fui sim. Ela quer ir com ele lá, cara. De repente. Você sabe escrever de repente corretamente, Emerson? Sei, sei. Ela não sabe. Talvez ela não seja só uma gente. Não, não é por isso que a gente foi julgado, hein? Não, não tem que julgar. Ah, exato. Errar é humano. Errar é humano. Errar um de repente, normal, no YouTube aí, deve estar cheio de repente aí embaixo, escrito errar. Tem certeza absoluta. Mas o que mais me intriga aqui, nessa conversa, é que o Oliver perguntou, tudo depende de uma coisa. Ela falou o quê? O que você acha que o Oliver vai falar agora? Qual é essa coisa que depende pra sair? Ah, cara, eu não sei. Eu não quero arriscar, não, cara. Não quero arriscar. Você até tirou. Você até tirou o óculos, cara. Tá nervoso mesmo. Emerson. O que ele vai falar, cara? Emerson, pelo amor de Deus. Minha critéria, calma, cara. Porra, você tá inquieto aqui. Posso continuar? Continua, cara. Continua isso aí. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver a resposta dela. Vamos ver. Vai, Pikachu. Manda bala aí. Ele tá querendo ver. Vamos ver. Rapaz do céu, eu tô suando aqui. Tudo vai depender de uma coisa. O quê? Do meu autocontrole. Não dá. Não dá. Olha lá. Não sei se eu consigo manter a calma perto de você. Hum, rapaz do céu. Opa, para, 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 para. Olha lá. O que eu te falei, Emerson? Vamos só como amigos. O que eu te falei? Sabia que ela não queria nada pra ele, cara. Tô te falando, cara. O amor prevalece, cara. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Aqui, ó. Na carinha aqui, ó. É amor, cara. O amor prevalece, meu. Ela tava querendo ser simpática só. Não vai te trair, cara. Posso continuar? Pode continuar, cara. Mas, ó, a profissão tá falando que pode ser tomar cuidado, hein? Bom, vamos continuar assim mesmo. Vai, cachorro. Mas eu confio nela, cara. Eu também confio. É só como amigos, ó. Amigo, é minha amizade. Só não sei se vai sair de lá como amigos. Não fala isso aí, não, cara. Se é que você me entende, esse sedutor é profissional, né? Cara é bom, cara é bom, cara é bom. Se eu fosse ela, eu caía também, viu? O cara é profissional. Agora, hein, Emerson. É agora. Vamos ou não vamos? Ó lá. Rapazão. Puta, pára, 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 é, Emerson, pára. Não, é bom, né? É, que é, Emerson? Vamos tentar se controlar. Ah, eu vou tentar me controlar também, hein? Eu não sei o que te falar agora. Uma hora eu acho que ela tá saindo fora. Quando eu vejo ela tá com a perna aberta, já. Sem querer te desrespeitar, pelo amor de Deus, viu? Quando eu encontro esse tipo, vai ser minha. O Nono não vai bater com o nosso ator, né? Não vai bater com o nosso ator que o cara é profissional. Fique bem claro isso aí, hein? Qualquer coisa eu vou pedir pro segurança entrar aqui, hein, gente? Vou ter que pedir pro segurança apartar, porque o negócio tá feio. Você quer continuar, Emerson? Cara, vamos continuar, cara. Vamos continuar, então. Vamos nessa, vamos nessa. Já tá aqui, né? Vamos nessa, Pikachu. Tá perto do fim, hein, Emerson? Tá no finalzinho, vamos ver isso aí. Duas pessoas perdendo controle em público não dá. Podemos perder o controle aqui em casa. Como assim, caralho? É... Pode ser o que, irmão? Nossa, Emerson. Não fala isso não, Miral. Não tem... Ih, caraco. Porra, eu não acredito. Três anos. Três anos me rolando, Miral. Será uma vagabunda, então? Ai, meu Deus do céu, olha lá o que ele falou. Acho que esse simples passeio no shopping pode se tornar algo grande. Puta que para, 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 para... Na verdade, é minha vontade de enfiar um na tua cara, assim, no Felipe. Emerson, Emerson, Emerson. Violência não leva a nada, cara. Violência não... Não leva a nada. Eu tô tentando me controlar, cara. Eu tô tentando me controlar. Isso aí... Nada de agredir, não. Não vai agredir a menina, muito menos o nosso ator. Que é profissional. Ele tá sendo pago pra ele. Não vai bater no nosso ator. O negócio é o seguinte, Emerson. Veja só. Vamos entender as palavras que a gente pode estar julgando errado, né? O passeio no shopping pode se tornar algo grande. Aí ela falou, grande é? Sei o que você está pensando. O que ela tá pensando, não é? Ah, cara. Espero que ela... Tá pensando em distância. Uma grande distância. É, entre os dois. Isso aí não pode estar certo, não, cara. Isso aí... É, mas você não acha que ela tá falando do órgão sexual masculino do nosso ator? Tem que ser muito vagabundo pra falar um negócio desse. Não, então não foi isso, cara. Não foi isso porque... Cuidado aí, Emerson. Eu achei que era um gato aí te atacando. Pelo amor de Deus. Só faltava essa. Você ia ser atacado por um gato. Era uma porta abida. Quer continuar, Emerson? Vamos continuar. Continua aí, Pikachu. Continua aí, Pikachu. Continua, Pikachu. Que tá no finalzinho agora. Meu Deus do céu. Esse é o teste de fidelidade online mais polêmico da história. É o primeiro? É verdade, é o primeiro. Mas é o mais polêmico da história do mesmo jeito. Ai, vamos ver. Já sei o que você tá pensando. O nosso Oliver Lepasso falou. Lepasso. Você sabe nada. Ninguém sabe. Conversamos pessoalmente. Ah, Enerson. Acho que não vai ter escapatória não, hein, cara. Hum... Parou, 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 parou. Rapaz, rapaz, eu não queria parar agora, mas eu tive que parar, Enerson. Desculpa, cara. O pessoal em casa tá com o coração a mil. Você tá tranquilo? Tá nervoso, cara. Tá nervoso. Cara, eu tô mais nervoso que você, vou te falar a verdade. Porque, ó, veja bem, posso te esperar dia 27, dia 27, final de semana, hein. Ué, você não chora, pelo amor de Deus, cara. Não vai chorar. Tenha calma, cara. Vamos, vou ter que conversar pessoalmente com ela. Não é assim também. Isso aqui, o que que é? Isso aqui é a internet, entendeu? A internet não é o mundo real, né. Eu acho que ela é fiel, ainda acho. Ainda acho. Mas o negócio é o seguinte. Vou te esperar dia 27 no shopping de Tatuapé. Sem a companhia do seu namorado, entre aspas. Namorado. Enerson, a pergunta final agora. Ela vai responder que vai encontrar com ele ou que não vai encontrar com ele? Cara, ela não pode se encontrar com ele, cara. Não pode, mas o que que ela vai responder? Não. O que que você acha? Não, ela não vai se encontrar com ele. Não vai? Vai falar que não? Não vai. A produção tá falando aqui que é bom você respirar fundo, viu? Bom, posso continuar? Continua, cara. Continua. Tu nem se tá rezando aí. Talvez precise mesmo, viu? Bom, vamos lá. Vamos continuar. Essa resposta aqui vai definir. Olha, se ela falar que vai é porque realmente eu não posso fazer nada aqui, né? Se ela falar que não, eu acho que tá tudo bem entre vocês. Você não deve partir para a agressão, né? Nada do tipo. Mas manda bala pro cachorro. Ai, meu Deus do céu. É agora, né? É agora, é agora. Eu acho que ela é infiel. Eu quero ver, cara. Eu quero ver quem vai encontrar aqui, cara. Eu quero ver quem vai encontrar aqui. Não tem bala nisso. Ô, Emerson. 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 Não é assim que se resolve as coisas. Que porra é essa? Cara. Uma espingada é isso, cara? É, minha arma, cara. Tá carregado isso aqui. Como é que é, cara? Não, 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 não. Tá minha arma, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vai fazer besteira aqui não, hein? Pelo amor de Deus. Se eu encontrar os dois... Você vai no shopping armado, rapaz? Não vai fazer isso, não. Eu não deixo. A produção aqui não deixa. Se ele tem segurança aí. Tá sem segurança hoje, né? Olha, ele tá sem... Eu quero ver se ela vai ter coragem de ficar bem quando é isso aí. É, Emerson. Eu quero ver se vocês vão mudar de choque. É, Emerson. Diálogo, diálogo, cara. Diálogo. Você promete pra mim que não vai fazer uma besteira? Cara, eu tô muito nervoso, cara. Você vai se acalmar e vai estar tudo bem. Vocês se amam. Três anos de namoro. Não é assim, cara. Promete pra mim? Não tá dando moral quanto caso, cara. Não tá dando moral, cara. Isso aí foi... Ela mandou só pra ser legal, entendeu? Você não tá entendendo, cara. Ela não vai aparecer lá. Eu aconselho você, de coração, amor. De coração, como teu amigo. Eu aconselho você... Ir até o shopping dia 27, às 4 horas. Só que desarmado, obviamente. E ficar de olho. Se ela vai estar lá ou não. E aí, se ela estiver lá com o cara... O que você faz? Não vai ter a mão na cara dela. Não. Se ela estiver lá, você dá a meia volta. Vai embora. E procura outra mulher, cara. Que te faça feliz, entendeu? Ela não te merece. Ela não te merece. Emerson, ela não te merece, cara. Ela não pode, cara. Cara, que susto. Achei que senti a mentira agora. Deu barulho agora. Caralho. Emerson. Vamos encerrar aqui a conversa? Ela não falou mais nada pra ele, cara. Não falou mais nada. Acabou aí a conversa. 4 horas. Eu quero ver se eles vão se encontrar, cara. Eu quero só ver se eles vão se encontrar. Não vou, não vou, não. Vai lá. Filma no celular. Depois me manda. No meu e-mail aí. E... Qualquer coisa eu posto no final aqui, tá bom? Tá bom, cara. Tá bom. Fechei, fechei. Fechei. Valeu, Emerson. Obrigado pela participação. Polêmico, polêmico. Eu falei que ia ser polêmico. O teste de fidelidade é o primeiro. O primeiro já foi polêmico. Então, se você desconfia da sua mulher, da sua namorada, da sua esposa, da sua noiva, da sua mãe, da sua vizinha, de qualquer mulher ou não. Ou ao contrário, se você desconfia do seu homem, se você desconfia do seu marido, qualquer coisa do tipo, seu peguete, manda um e-mail aqui pra gente. O e-mail tá aqui embaixo. Manda um e-mail pra gente que aqui o teste de fidelidade vai resolver. E semana que vem nosso sedutor é um convidado especial. Então aguarde. Teste de fidelidade online. Valeu, Brasil! Valeu!